Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC, o seu canal de tecnologia, sou Robson Costa. No dia 3 de junho, a desenvolvedora Cipsoft, conhecida por ter dado ao mundo o clássico tibia, liberou um trailer especial, revelando o seu mais novo MMORPG com uma experiência focada em um mundo aberto tomado por zumbis. Vamos conferir tudo agora, galera. Deixa aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos, comente coisa muito importante para a divulgação do canal e compartilhe com seus amigos. Batizado The Persist Online, o release nos mostra uma experiência marcada por grandes quantidades de players e zumbis, um sistema que vai garantir conflitos PVP inesperados. Vários tipos de armas em um mundo aberto cheio de perigos, que poderá ser explorado com total liberdade. Vamos ficar de olho nas notícias relacionadas com esse jogão. Persist Online é um MMORPG com zumbis, então é melhor você arranjar uma arma. Sobrevive em um mundo aberto implacável. Forme uma equipe mortal com amigos e reinvidique o que não é seu. Leve seu loot para seu bunker e crie melhores equipamentos. Mais informações no link da descrição na página oficial do game. Obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe a todos, valeu e fui.